Quando uma empresa, um gerente de RH entra em contato comigo procurando por um palestrante, eu tenho um leque de opções de palestras para mandar para esse cara. Eu pego as opções que se encaixam dentro do que ele está procurando e envio para ele. E eu percebo que esse cara, ele se interessa por alguns palestrantes e por outros não. Tem alguns palestrantes que têm elementos que despertam mais interesse nele do que outros palestrantes. Olha aqui, isso é muito importante, Gustavo. Ele não iguala esses caras pela qualidade da palestra. Olha aqui a qualidade da palestra perdendo importância no processo de decisão da contratação da palestra. O contratante, ele não olha aqui qual tem a palestra com maior qualidade. Olha o poder da percepção, o peso da percepção de valor nesse processo de escolha. O palestrante, ele começa a fazer muitas palestras ali dentro do círculo de networking dele, começa a ser muito elogiado, começa a receber várias indicações das pessoas que assistiram a palestra dele. E ele sente essa dificuldade de escalar a nível nacional, de atingir outras regiões diferentes da dele, sudeste, nordeste, e aí o que ele pensa? Ele pensa o seguinte, eu já estou fazendo palestra, as pessoas já estão me indicando. A única coisa que eu preciso agora é ser levado para empresas que ainda não me conhecem. Quem pode me levar? E aí caem as agências de palestras. E aí os palestrantes começam a entrar em contato com as agências de palestras para tentar fazer isso que eles acham que vão ampliar a rede de contato deles, o círculo de networking, faz sentido até aqui? Sim, faz sentido. Qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que a agência, lembra que eu falei para você que tudo gira em torno do interesse? Depois que você define o seu público, você precisa despertar interesse do seu público. O mercado de palestras, eu tenho um mapa, está grudado aqui na minha parede, eu fiz um mapa do mercado de palestras. Eu fiz um mapa e o centro desse mapa, o norte do mapa, é o interesse. Tudo que você criar precisa despertar interesse, sabe por quê? Porque palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. A partir do momento que você desperta interesse nas pessoas, você vai começar a palestrar de uma forma por consequência, sabe? Então é necessário que tudo que você faça desperta interesse. Vamos lá, agora voltando aqui para as agências. Quando você entra em contato, quando uma empresa entra em contato aqui comigo, Lucas, motive ação palestras. Quando uma empresa, um gerente RH entra em contato comigo procurando por um palestrante, eu tenho um leque de opções de palestras para mandar para esse cara. Eu pego as opções que se encaixam dentro do que ele está procurando e envio para ele. E eu percebo que esse cara, ele se interessa por alguns palestrantes e por outros não. Tem alguns palestrantes que têm elementos que despertam mais interesse nele do que outros palestrantes. Olha aqui, isso é muito importante, Gustavo. Ele não iguala esses caras pela qualidade da palestra. Olha aqui a qualidade da palestra perdendo importância no processo de decisão da contratação da palestra. O contratante, ele não olha aqui qual tem a palestra com maior qualidade. Olha o poder da percepção, o peso da percepção de valor nesse processo de escolha. O gerente de RH, o cara que entra em contato comigo, ele não é o cara que bate o martelo. Ele pega ali as opções que eu passo para ele e leva para o diretor, ele leva para o cara que vai decidir se vai ser contratado ou não. Se a empresa vai investir aquela grana ou não, tá? Então, ele pega as indicações que eu passei para ele que ele acredita que o chefe dele vai gostar mais. Ele faz uma peneira. Olha como faz sentido. O diretor, ele não quer ir lá e ficar escolhendo quais são as melhores opções. Ele manda o subordinado dele fazer isso. E o subordinado dele é óbvio, não vai pegar todas as opções, blum, jogar lá na mesa dele. Ele vai fazer uma peneira. Olha o peso da opção, da questão da percepção de valor nessa peneira. Os palestrantes que parecem palestrantes baratos, olha o peso que isso aqui tem. Isso é muito importante. Aqui os palestrantes que sacam isso, eles se destacam no mercado. Os palestrantes que parecem baratos, eles são descartados já de primeira. Eles caem na peneira simplesmente porque a capa deles não chamou a atenção desses contratantes, entendeu? E onde que o Lucas, o que tem a agência a ver com isso? Onde que o Lucas entra aqui? Onde que a motivação palestras entra aqui? Eu sabendo disso e sabendo que muito facilmente esse cara entra em contato com um concorrente meu, com uma outra agência de palestras para também pedir indicações, eu não vou ficar bobeando e mandando palestrantes que eu vejo que não despertam interesse. Que eu vejo que possivelmente não vão agradar o meu cliente. E é por isso que eu pego as opções de palestrantes que despertam uma maior percepção de valor e mando só esses palestrantes para o meu cliente. É por isso que eu tenho mais de mil palestrantes cadastrados no meu site, mas menos de 10% deles são solicitados pelos meus clientes. Menos de 10% deles são indicados pela minha equipe comercial para os meus clientes. Você percebe a magnitude do negócio? E onde que o palestrante, lá no começo da minha explicação, que está fazendo resultados regionalmente e acredita que eu poderia alavancar a palestra dele, esse palestrante entra nesse bolo de 90% dos palestrantes que não vão ser indicados caso ele não desperte interesse, caso ele não tenha uma percepção de valor elevada, entendeu? E você como agência, você faz algum trabalho para ajudar esse cara a ele melhorar essa percepção de valor? Aí que está. Nenhuma agência de palestras faz, porque a agência não é uma agência de palestrante, ou seja, a agência não agencia palestrantes. A agência é a agência de palestra, ela agencia palestras. Um cara que entra em contato comigo apresentando uma necessidade de contratar um palestrante, eu vejo o leque de palestras que eu tenho à disposição, indico os palestrantes que podem entregar essa palestra para esse meu cliente, os palestrantes que despertam o maior interesse e podem entregar. Você vê que é prejudicial para mim indicar palestrantes que não despertam interesse, porque se eu indicar, a possibilidade é que eu não feche a palestra, o meu concorrente fecha, entendeu? E aí o que entra é o seguinte, Gustavo, aí complementando, nenhuma agência faz isso que você falou. É por isso que eu, o Lucas e a Motiveação Palestras são dois personagens diferentes, é por isso que o Lucas Lopes se destaca da Motiveação Palestras e começa a passar tudo isso, toda essa informação que eu estou passando para você para os palestrantes. E aí eu acabei criando esse canal, entendeu qual foi a linha? Eu acabei criando aqui o Instagram, o YouTube, o Facebook, estou fazendo vídeos que eu disponibilizo todos os dias para os palestrantes para falar e poder ajudar eles com isso. Eu criei essa metodologia que eu estou passando para vocês e acabei empacotando ela dentro de um treinamento que eu chamo de MBA do palestrante, para ajudar justamente os palestrantes a não depender de agência, a empacotar a mensagem deles dentro de algo que desperte interesse do gerente de RH, do gerente de marketing, ele vai aprender a fazer isso. E aí vai entrar em contato direto com o gerente de marketing, do gerente de RH. E a partir do momento que ele desperta interesse do gerente de RH, ele não precisa nem ir atrás da agência, porque o gerente de RH começa a entrar em contato comigo pedindo por esse palestrante. E aí olha o negócio começando a inverter, é a agência que começa a ir atrás do palestrante.